Salve aí pra galera do canal aí que acompanha, tá acompanhando esse projetão aí dessa veia quadrada aí Vou mostrar pra vocês aí, tô dando um talento aqui na caixa de roda dianteira aqui Tô removendo a tinta aqui Tô removendo a tinta que eu... Que tinha aqui né, como queimou aqui na hora de fazer a solda aqui Tô passando uns arcão aqui e um TF7 Vou mostrando pra vocês aí como que vai ficar aí esse projetão Aí ó, já passei um removedor aqui nessa parte E TF7 nessas outras ali Quando foi soldado ali Tô meio dando um talentinho Se liga com como que tá ficando aí ó Eu comecei a remover aqui nesse canto aqui ó Essa parte aqui Tô raspando aqui, vou começar a raspar agora Vai ficar top hein Se a caixa de roda aí Se a caixa de roda vai ficar tesão Vou mostrar aí pra vocês aí o que eu vou fazendo aí Vou mostrar pra vocês aí o que eu tô fazendo Beleza galera? Vamos acompanhando esse projetão aí Bora se inscrever e deixar aquele like lá É nóis, tamo junto Se liga aí no trampão aí É nóis Tchau 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 agora com a estopa e com o thinner vou mostrar ai para vocês vou mostrar ai para vocês Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, já volto aí pra mostrar pra vocês.